E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Simone foi no show de seus amigos à noite. Do lado, cá estou eu, no Allianz Parque, para ver o show. Os amigos. Estou ansiosa, muito nervosa, porque eu sou muito fã deles todos. Eles são meus mignons e eu amo muito eles. Isso é muito especial, muito feliz. Muita gente, muito legal. Ó, o palco está lá. O palismo está aqui. Que bacana ainda. O povo está entrando, mas muito legal. Show, galera, show, galera. Eu vou chorar, galera. Eu gosto demais desse povo, gente. Cantei! Amor é feito de paixões e pão, gente e a raça. Vence em mim, chore por mim. Liga pra mim, não liga pra ele. Vence em mim, chore por mim. A flor que sabe onde eu te esperei. Amor é feito de paixões e pão, gente e pão. É. O amor é feito de amor. Iiiiiiii! Felicidade, a felicidade não me acompanhar. A teus poucos tiverem o meu coração. Cobal. E olha só o que Simone aprontou com seus irmãos. E olha só o que Simone aprontou com seus irmãos. E olha só o que Simone aprontou com seus irmãos. E olha só o que Simone aprontou com seus irmãos. E olha só o que Simone aprontou com seus irmãos. E olha só o que Simone aprontou com seus irmãos. Tô aqui toda largada, que eu tava no Pilates cuidando desse corpinho lindo que Deus me deu. Ele não tá muito em forma, mas eu tenho que achar lindo, né? Inclusive. E agora vou pra casa tomar banho. Vai ser cabelo. Vira a gente. Tô precisando. Pelo amor de Deus, tô acabada. Tô com sono do show de ontem. Mas foi bom. Ainda tem até um resto de brilho, ó. A banheira é tudo, mas ainda ficou. Porque eu passei cola pra colar o glitter. Ficou bom. O importante é que eu tava bonitinha. Passear. Passear. Ó, galera. Ó. Vamos passear. Passear, passear. Poxa, hein. Não tá... Olha. Ah, porque eu tô no dois. Tô doida. Ai, vamos... Pacotinho, ó. Tô assim, pacotada. E olha só como foi a noite de Cimária. Um quilo de carne, outro quilo de dois, sim. Um quilo de carne, outro quilo de dois, sim. Depois do velho, velho e bom show, maravilhoso, dos amigos, que nós estávamos lá participando. Vou postar tudo pra vocês, meu amigo velho Beide, velho Robertão, velho Caio. Eita, diacho. Agora eu tô aqui no... No velho bugue. No velho dogue, no cachorrão do Quentão. Paulista. É, meu amigo. É assim que a balada só presta assim. E olha só essa dica de Cimária. Oi, coleguinhas. Muito bom dia pra vocês. Passando aqui pra falar de um produtinho que eu tô apaixonada, que é o Braé. Olha o meu cabelo, gente. Olha como faz os dedos. Meu cabelo tá vivendo a melhor fase, assim. O cabelo mais lindo por causa desses produtinhos aqui, ó. Tá até molhado. Eu saí do banho agora e usei esse hoje. Esse foi o que eu usei. São três passos. Aí você vem com o shampoo, depois vem com o condicionador e depois tem uma máscara pra hidratar. Gente, o cabelo fica surreal. Olha isso. Os dedos entram e escorregam dentro do cabelo. Tá vendo? Olha. É muito maravilhoso. Tô apaixonado. E muito obrigado por assistir mais um vídeo. Até mais.